O simpósio Google Champion foi realizado simultaneamente em São Paulo e outros sete países ainda no mês de outubro. 104 educadores tiveram a oportunidade de participar, sendo selecionados apenas dois representantes do Paraná. Um deles é o Brian, atualmente residente em Pato Branco e consultor pedagógico. Essa experiência de trazer para o Sudoeste uma certificação trainer como é a que eu tenho, a certificação de instrutor Google, de poder capacitar tanto educadores quanto instituições educacionais, quanto empresas a usar dos recursos e maximizar o uso dos recursos das ferramentas Google para o uso profissional, para o uso educacional, é um grande ganho que eu pude ter representando o Sudoeste. Agora o Brian está qualificado para fornecer treinamentos e formações abrangendo todas as ferramentas ofertadas pelo Google, incluindo Agenda, Gmail, Google Drive, Google Docs e outras. Eu já trabalho hoje com consultoria educacional, já trabalho fornecendo esse serviço a uma Google Partner, a INICI, mas hoje também pretendo aqui em Pato Branco e na região levantar um grupo de educadores Google. Ele já existe, já está criado, eu quero aí trazer mais educadores para a gente estar crescendo junto, para estar formalizando, quem sabe alguns sendo mais, gerando mais certificadores Google aqui na região, mais pessoas certificadas Google aqui, seja trainer, seja inovators, seja um coach, ou educadores nível 1 e nível 2, para estar usando tanto com os seus alunos lá em sala de aula, usando o potencial maior das ferramentas Google, quanto no ambiente corporativo. Você que para a sua empresa também quer expandir o uso de ferramentas Google, eu vou estar aí em breve, seja pelas redes sociais, seja no meu WhatsApp, eu vou estar organizando um grupo para que a gente possa estar crescendo junto com o Educadores Google, o que é uma proposta do próprio Google for Education, para nós, como certificados, que é que a gente possa expandir, para que a gente possa compartilhar essas formações e o uso das ferramentas Google. Agora ele tem a intenção de oferecer cursos gratuitos, visando capacitar educadores e empresas para que possam desenvolver habilidades no uso das diversas ferramentas disponíveis na plataforma. As ferramentas Google, elas existem tanto para organização, quanto para comunicação, para coleta e análise de dados. Muita gente até fala, ah, eu uso o Gmail, eu uso a agenda, mas não, às vezes, sabe do potencial dessa ferramenta ao qual ela pode maximizar ou otimizar o seu tempo, o processo que você executa, tanto na sua escola, tanto nas suas aulas, quanto até na empresa como profissional. Então hoje tem muitas ferramentas que muitas pessoas não sabem do potencial dela, do que ela existe, e de como trabalhar ela de forma colaborativa e compartilhada, que é um diferencial muito bacana das ferramentas Google.